Oi, boa tarde, pessoal. Então, passada a prova do TRT, o pessoal que estudou bastante, vou fazer a correção das questões da prova, iniciando pela prova de técnico-administrativo, técnico-judiciário, área administrativa, prova tipo 1. Então, na primeira questão, na questão 51, perdão, das noções de direito administrativo, falava do José. O José é um técnico-judiciário do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, ocupante de cargo em comissão de supervisor de departamento de recursos humanos do tribunal e praticou ato administrativo, que era de competência do diretor daquele departamento. Então, a competência não era do José, o vício foi, o ato administrativo foi exarado com vício de competência. De acordo com a doutrina de direito administrativo e a lei 9784 de 99, a lei de processo administrativo, o ato praticado por José. Gente, o que a gente aprendeu de ato administrativo? Os atos administrativos, de acordo com o artigo 54 da lei, eles devem ser anulados, se legais, e eles devem ser revogados por vício de conveniência e oportunidade. E o que que fala? Também no artigo 55 da lei 9784 de 99, que os atos que apresentam defeitos sanáveis são possíveis de convalidação. O que que é convalidação, pessoal? Convalidação é sinônimo de correção. Quais são os atos que possuem vícios sanáveis? Quais os vícios sanáveis? Vício de focos, vício de forma e de competência quanto ao sujeito. Qual foi o vício que foi realizado nesse ato administrativo? O José era ocupante de cargo de comissão, de supervisor do departamento de recursos humanos, e praticou um ato que era de competência de quem? do diretor. Então, é uma competência quanto ao sujeito, é uma competência de coça. É uma competência de coça. Então, sendo uma competência quanto ao sujeito, se trata de um vício, portanto, de um vício sanável. É um vício sanável, gente. Então, se tratando de vício sanável, ele pode ser o quê? Convalidado por juízo de mérito da administração. Por juízo de conveniência e oportunidade. Então, a administração, fazendo uma análise de mérito, de juízo de conveniência e oportunidade, vai decidir se vai convalidar aquele ato ou não. Se vai corrigir aquele ato ou não, para que ele se torne legal. Então, o que pode acontecer? Precisa necessariamente ser invalidado o ato? Não precisa, porque é um vício de competência quanto ao sujeito, portanto, passível de convalidação. Então, ele deve ser anulado pela autoridade competente? Não necessariamente, porque o que deve ser anulado? Os atos que apresentam vícios insanáveis. É um caso de vício sanável? Não. É um caso de vício sanável, de competência quanto ao sujeito. Então, não precisa ser anulado pela autoridade competente, por isso que a primeira está incorreta, porque fala que deve ser anulado pela autoridade competente. Eis que vícios de competência são insanáveis? Não, vício de competência quanto ao sujeito não é um vício insanável. Bem, deve ser anulado pela autoridade competente, pois se trata de ato vinculado em razão de vício de competência, que não admite retificação, que não admite correção, devendo atender aos princípios da legalidade e observar o interesse público? Não, pessoal. Vício de competência não é vício insanável e pode ser corrigido, pode ser retificado pela autoridade competente. C. Deve ser anulado pela autoridade competente, pois se trata de matéria de ordem pública, regida por normas cogentes que não admitem retificação do ato por parte do agente que deveria originariamente praticá-lo. Se tratava de uma competência exclusiva? Não. Era uma competência que era desse, não se falou nesse caso, que se tratava de competência exclusiva. E também é uma competência contra o sujeito, portanto, se o agente competente, conforme a lei, corrigi-lo, está convalidado o ato. D. Pode ser convalidado pela autoridade competente, fazendo essa correção, por meio da ratificação, por meio da análise, da regularidade daquele ato. Então, verificando o ato e ratificando, concordando com o ato administrativo, retificar é corrigir, ratificar é concordar, dizer, olha, esse ato está legal, está ok. Então, ele pode convalidar o ato, por meio da ratificação, verificar que aquele ato está legal, foi legal. Caso entenda conveniente e oportuno, por quê? Porque a convalidação, ela se realiza numa análise de mérito. O agente administrativo vai perceber se é conveniente e oportuno manter aquele ato, a existência e validade daquele ato, desde que sanável o vício e não haja prejuízos a terceiro, bem como seja atendido o interesse público, essa assertiva correta. O ato por apresentar um vício de competência quanto ao sujeito, vício sanável, portanto, ele pode ser convalidado por juízo de conveniência e oportunidade da administração por um ato discricionário, caso entenda conveniente e oportuno, desde que sanável o vício, que é esse caso, e não haja prejuízos a terceiros. E aí está errada porque fala que pode ser convalidado pela autoridade competente por meio da prática de um novo ato. A convalidação não é a prática de um novo ato, é a correção do vício existente, nesse caso aqui, convalidou, a autoridade que era competente deu aval, fala assim, está certo esse ato, pela ratificação, não existe a emissão de um novo ato administrativo, é o mesmo ato corrigido, portanto, convalidado. Então aí está errado porque não tem a prática de um novo ato substituindo o anterior. Existe a manutenção do ato já exarado após a sua correção, a sua ratificação, verificação da sua legalidade pela autoridade que é realmente competente. 52, pessoal. O Bruno, ocupante estável do cargo de técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, pretende participar de programa de pós-graduação em estrito senso, mestrado na Universidade de Brasília. Ocorre que, diante da carga horária do curso, não é possível que a participação ocorra simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Gente, isso aqui, que é onde trata da possibilidade de participação em programa de pós-graduação em estrito senso, no artigo 96A da Lei nº 8.112. O que trata o artigo 96A? O artigo 96A fala que, Inexistindo possibilidade de participação no programa de pós-graduação em estrito senso, concomitantemente com o exercício do cargo, e também, mesmo mediante compensação de horário, o servidor público vai poder ser afastado do seu cargo para realizar o programa de pós-graduação com recebimento de remuneração. É o que fala o artigo 96A da Lei nº 8.666. Então, todas as outras estão erradas. A primeira está dizendo porque ele se afasta da função sem qualquer remuneração. Não, ele se afasta. Caso ele não possa exercer a função concomitantemente com o exercício do programa de pós-graduação, mesmo com compensação de horário, ele vai poder se afastar recebendo a remuneração. Então, não é sem qualquer remuneração, por isso que a A está errada. A B também fala que poderá, no interesse da administração, afastar-se dos exercícios das funções do seu cargo. Sem qualquer remuneração também está errado. C, poderá, no interesse da administração, afastar-se dos exercícios das funções do seu cargo efetivo com a respectiva remuneração para frequentar o curso pretendido casos preenchidos os demais requisitos legais. Quais são os demais requisitos legais, conforme o artigo 96A? Necessidade de estar exercendo as funções do ente da administração pelo mínimo de 3 anos e não ter retirado licença para atrasar de interesses particulares ou outra licença para pós-graduação nos últimos 2 anos. Então, se ele preencher todos os requisitos legais da 8.112, vai poder se afastar do exercício, vai poder se afastar do cargo para o exercício do programa de pós-graduação recebendo a remuneração. E a E também está errada porque fala que não poderá se afastar e poderá se afastar. E a E também fala que não poderá se afastar. Então, assertivo correto é a gente AC, por expressa disposição do artigo 96A da Lei nº 8.112. 53. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina enviou ofício ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região solicitando a sessão de Rodrigo, ocupante estável do cargo efetivo de técnico judiciário daquele TRT para exercer cargo em comissão na Justiça Estadual. De acordo com as disposições legais que regem a matéria, em especial a Lei nº 8.112, o pleito, onde é que está falando sobre a possibilidade de sessão do servidor público entre entes da administração ou entre órgãos da administração? No artigo 93, parágrafo 1º da Lei nº 8.112. Fala no artigo 93, parágrafo 1º da Lei que o servidor vai poder ser cedido a outro órgão da administração e que no caso de se tratar de servidor que vá exercer um cargo em confiança, um cargo comissionado ou uma função de confiança, quem vai ter que arcar com a remuneração desse servidor será o seccionário. Então, gente, quem é o cedente no caso dessa questão aqui? Na questão 53, o cedente vai ser o TRT. O TRT vai ser o cedente, quem está cedendo o servidor. E o TJSC vai ser quem está pedindo para o servidor ir para lá. O TJSC vai ser em quem, portanto? O seccionário. E conforme o parágrafo 1º do artigo 53, em se tratando de servidor cedido para exercer cargo comissionado ou função de confiança no outro ente, quem paga é o seccionário. Nesse caso, quem é que vai pagar? O TJSC, que é a seccionária por expressa e disposição legal. Então, qual a assertiva correta? Poderá ser definido o pedido do Tribunal de Justiça mediante ato discricionário do TRT que vai decidir se vai ceder aquele servidor ou não por juízo de conveniência e oportunidade. E o ônus da remuneração daquele agente administrativo será do seccionário, nesse caso, o TJSC. Então, a assertiva correta é a C. Poderá ser deferido mediante ato discricionário do presidente do TRT e o ônus da remuneração do agente será do órgão seccionário, isto é, do Tribunal de Justiça Estadual, que em sua expressa e disposição legal do artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.112. Questão 54, minha gente. Resolução 230 de 2016. A resolução 230 de 2016 do CNJ orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. De acordo com o citado ato normativo, sinal é a assertiva correta. A. Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos 1% dos servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras? A. Não, é 5%. B. O Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, ao Poder Judiciário e aos seus serviços auxiliares, é proibido impor ao usuário com deficiência custo anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso ao serviço público oferecido. É essa a assertiva correta, gente. É expressa à disposição do artigo 5º. Mas era só fazer uma análise lógica. Quem não lembrava ali do percentual, é um pouco difícil, né? Mas o percentual é 5%, só porque se tu lê só a assertiva B, tá? Poder Judiciário é proibido impor ao usuário com deficiência um custo anormal para o acesso ao serviço público? É claro, né, gente? Por que vai se impor um custo maior para o portador de deficiência, onerando ainda mais o oferecimento do serviço da administração pública? Não faz sentido. Então, a assertiva correta é a B. O Poder Judiciário e seus serviços auxiliares é proibido impor custos anormais para os portadores de deficiência. É o que disciplina o artigo 5º da resolução. C. Aos órgãos do Poder Judiciário é vedada a utilização de processo eletrônico aos usuários com deficiência visual para não inviabilizar o princípio do acesso à justiça? Não, né, gente? Para que tem o processo eletrônico? Para facilitar os trâmites processuais. Então, se iria prejudicar o portador de deficiência se não se desse acesso ao processo eletrônico a eles também. Tem que dar acesso ao processo eletrônico para o portador de deficiência, mas tem que ser um acesso adequado e acessível. O que fala a resolução? Que deve ser concedida a utilização do processo eletrônico aos portadores de deficiência de forma adequada e acessível. D. As edificações públicas novas devem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Está ok. Já a existência podem permanecer no estado em que se encontram? Não. As edificações públicas já existentes vão ter que se adequar às medidas de acessibilidade conforme a resolução. Por isso que a dita é errada. E aí? Os serviços notariais e de registro podem criar condições diferenciadas ao cumprimento de suas funções em razão de deficiência solicitante? Não. O que fala a resolução? Que os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas a prestações de serviços em razão da deficiência do solicitante. Então, o serviço notarial de registro não pode criar óbice ou condições diferenciadas à prestação de serviços em razão da deficiência. O que os serviços notariais de registro devem fazer? Criar um amplo acesso e criar acessibilidade para a prestação de serviços aos portadores de deficiência. E a hipótese, e a questão 55, gente, o que é que fala? O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina pretende firmar contrato para locação pelo período de 12 meses de imóvel vizinho que será destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração cujas necessidades de instalação e locação e localização condicionem a sua escolha. Haja vista que o imóvel será utilizado temporariamente para o depósito e guarda de bens do TRT. No caso em tela, levando em consideração que o proprietário do imóvel pretendido está disposto a alugá-lo pelo preço de R$ 60 mil por mês de acordo com o texto da Lei 8666 de 93, o TRT. Gente, nesse caso, tá? Se trata, tem inviabilidade de competição? Não tem inviabilidade de competição porque tem mais de um lugar que pode que pode a administração pública se utilizar temporariamente para depósito e guarda de bens. Vários lugares poderiam ser utilizados para depósito e guarda de bens. Mas esse local aqui tem uma localização diferenciada. A instalação e a localização condicionam a escolha. Então, é inviável a competição? Não, não é inviável a competição. Mas é uma das hipóteses descritas no artigo 24 da Lei 8666. Que é o quê? Hipótese de licitação dispensável. A administração pública não precisa fazer licitação. Por quê? Por juízo de conveniência e oportunidade do administrador para uma análise de mérito, ele pode decidir por contratar de forma direta por licitação dispensável. É a licitação dispensável do inciso décimo. Quando? Em razão da finalidade precípua da administração, da finalidade para o qual a administração está contratando e quanto a necessidade de instalação e localização condiciona a escolha. É melhor para a administração locar, fazer aquele contrato especificamente com aquele contratado em razão da instalação e localização. Então, a certiva correta é a A. Poderá discricionariamente, porque é uma análise de mérito, o agente público vai decidir se vai fazer ou não a licitação, por quê? Porque tem viabilidade de competição. Outras pessoas poderiam concorrer, mas para a administração é melhor contratar com essa pessoa pela localização e instalação. Então, poderá discricionariamente alugar o imóvel pretendido sem realização de prévia licitação, que é dispensável desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia. A certiva correta é a A, porque se trata de hipótese de licitação dispensável. Artigo 24, inciso 10º da lei 8666, de 93. Última questãozinha, gente. O José, servidor público federal, ocupante de cargo de técnico judiciário, ele recebeu, ele embolsou, ele se deu bem. O que é? José, em enriquecimento ilícito, ele recebeu para si a quantia de 5 mil reais em dinheiro a título de presente de um reclamante em uma reclamação trabalhista, para agilizar a tramitação do seu processo no cartório judicial da vara do trabalho. Posteriormente, o José se arrependeu e não alterou a ordem natural dos processos feitos de sua responsabilidade, mas não devolveu o valor ao particular. No caso em tela, de acordo com as exposições da lei 8666, com a jurisprudência, o José cometeu o ato de improbidade por conduta dolosa, ele sabia muito bem o que estava fazendo, que importou em enriquecimento ilícito, porque o José se deu bem, sendo o prejuízo ao erário prescindível, sendo a demonstração do prejuízo ao erário desnecessária para a configuração do ato ímprobo, e o particular que deu dinheiro para o José também responde por improbidade administrativa, porque ele concorreu para aquele ato, mesmo que o José não necessariamente tenha beneficiado esse terceiro, mas o terceiro concorreu com o ato de improbidade administrativa, então a certidão correta é a D. Gente, então finalizamos a correção da prova de técnico judiciário área administrativa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL